O meu nome é Sara Gomes, sou médica dentista na SmileUp. No atendimento das crianças acontece-me praticamente todos os dias a situação em que nem os próprios pais acreditam que vai ser possível executar o tratamento na consulta devido a serem muito pequeninos, com uma idade muito jovem e os pais ficam mesmo fascinados e surpreendidos por conseguirmos. Já consegui tratar uma boca inteira com imensos tratamentos para fazer num menino de 4 anos que colaborou super bem aos poucos e ganhando a confiança do menino, do paciente, conseguimos fazer todo o tratamento, tratámos todas as cáries para ele poder ir mostrar os dientes à professora na escola e aos amiguinhos. Portanto, devolvi-lhe a gargalhada, que é o que eu costumo dizer. Varia muito com a expressividade dos pacientes, mas por norma eles demonstram quando se sentem felizes. Realmente há aqui um momento de partilha para connosco e de agradecimento e de gratidão, que é muito bonito de ver. Depois temos outros pacientes um pouco mais introvertidos, de poucas palavras, mas que entre linhas se percebe que realmente estão satisfeitos e felizes. O meu sorriso, eu costumo dizer que o meu sorriso é um sorriso standard, porque normalmente quando eu tiro a máscara os pacientes dizem que é um sorriso como o meu.